Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como investigar as ameaças do bazar Então assim galera, as ameaças do bazar, vocês para investigar elas Se vocês estiverem do outro lado, vocês tem que atravessar para o lado de onde eu estava Se vocês estiverem ali daquele lado Vocês vão ter que atravessar para cá Aqui vocês vão ficar ouvindo uma mulher que está pedindo ajuda ali Vamos passar para esse lado Vamos pular para aqui, continua em frente E só vai E você vai ter soldados que estão aqui, basicamente estão extorquindo as pessoas Eu no meu caso eu vou usar aqui uma habilidade para ser mais rápido e fácil Que vai ser estoma Mas primeiro, antes de tudo eu vou mudar aqui de roupa Para pôr numa roupa que a galera, que não dá muito valores de perigo Então eu vou colocar um aqui, outro ali, outro aqui e outro aqui E agora eu vou ativar São quatro, já foi Um, dois, três, quatro Muito top né, essa habilidade Pronto, assim não me dá tanto hit de perigo Com essa roupa também Acho que a galera nem me viu né Ok, e agora é falar aqui que essa mulher está de boa Tranquilo? Então é isso aí galera Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês Tamo junto, até o próximo Valeu!